Bom galera, a gente continua com o Munch nessa noite incrível, onde vocês estão curtindo o baile do GD e o Munch veio conferir mais uma vez, porque essa fera tá bombadaço no Brasil e no mundo. Me conta como é estar de volta na Fortaleza e trazendo o seu baile pra animar essa galera toda. Verdade cara, mais uma vez prazer em estar com você, Raida, é bom demais falar com você, essa energia bacana, esse cara que tá só humilde a pipoca. E a gente tem que ir em Fortaleza mais uma vez, né, a galera de Fortaleza sempre abraçando o GD de uma forma bem especial, muito legal, o baile do GD sucesso, a galera aí toda vai conferir esse projeto bem diferente que a gente tá abrindo aqui em Fortaleza. E cara, tô muito feliz com o resultado, com o público esperando, as músicas na boca da galera, então vai ser só alegria hoje, vai ser só, vai ser uma noite muito especial aqui em Fortaleza. E cara, tô muito feliz com o público esperando, as músicas na boca da galera, então vai ser só, vai ser só, vai ser só, vai ser só, vai ser só. E aí 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 Apoisar o pequeno, meetsou o carro, eu vou plantar a ser, e eu já! Vou plantar a ser, e eu já! Vou plantar o novinho nascer, vou plantar o novinho nascer, vou plantar o novinho nascer, vou plantar a ser, e eu já tô! Bom, galera, o baile do GD tá bombado E pra terminar essa festa de forma brilhante Só gata linda tinha que vir Esta fera, meu grande parceiro e amigo Mr. Cata Da minha terra natal Da minha cidade, do meu Rio de Janeiro Da minha cidade maravilhosa Me fala como é Tá aqui prestigiando mais uma vez Fortaleza Que já faz parte da tua história e da tua trajetória É, é uma satisfação estar aqui, né Fazendo esse show maravilhoso aí Essa festa do baile do GD aí, bagulho louco Tá ligado? Uma satisfação mais uma vez no programa Mostra com você Tá ligado? Meu parceiro Aridá, sem palavras E tamo aí, né rapaziada? Uma satisfação Olha o galera na TV diária E hoje o coro come Bom demais Agora me fala um pouquinho Desse sucesso que a cada momento que passa Você faz mais ainda Cresce tanto É, isso daí é um É uma fórmula que É muito louco É muita fé, muita fé mesmo Que em primeiro lugar Depois Depois Organização Na carreira, tá ligado? A gente não vive de sucesso Lá no meu escritório A gente vive de carreira Então é outra pegada Agora me fala um pouquinho CD DVD De seus projetos Que é o seguinte Eu tenho visto O Mr. Catra Circulando no Brasil inteiro Bombando cada vez mais Me fala um pouquinho Como é que tem sido pra você Poder dar continuidade A um trabalho Criativo, inteligente E competente Que você tem feito Bom mano Isso daí é Aquele lance, né mano A gente tem que estar sempre trabalhando Porque o funk O lance O funk Você tem que ser funkeiro No funk você tem que ser funkeiro E o funkeiro toca tudo Canta tudo Dança tudo O funkeiro é desse jeito mesmo Bom Manda pra galera Quem quiser Levar o Catra Faz como Vai na rede social O que acha? Jerryshows.com, né? Jerryshows.com .br Falar com o Alex lá E tamo junto Leva o cara E tamo aí Feliz de te rever Eu não poderia deixar de vir aqui Me prestigiar Pelo talento que você tem Fico muito feliz Quando você vem Ao Ceará E Lógico Com esse trabalho lindo E maravilhoso Que você oferece Pra todo mundo Que curte Parabéns Sucesso pra você E que Jesus Cristo Continue iluminando sua vida Valeu Rapaziada Por mais que pareça difícil O certo é sempre mais fácil Um grande xaló Valeu Tamo junto Grande Catra Tá aí Não sai do manche Voltamos já A gente tá sempre botando Inovando o movimento Vê pra mulherada Que cai pra dentro Essa eu trouxe de longe Pra você dançar Barrocha mexicano No paredão vai dançar Mulherada Inovando o movimento Vê pra mulherada Que cai pra dentro Essa eu trouxe de longe Pra você dançar Barrocha mexicano No paredão vai dançar Arriba Abajo Arriba 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 Abajo Arriba Abajo Arriba Bumbum Vai em cima Bumbum Vai em baixo Olha aqui Arriba Abajo Arriba Abajo Bum bum vai em cima, bum bum vai em baixo Carriba, ah ah, carriba, ah ah Bum bum vai em cima, bum bum vai em baixo Olha pro teu lado cá atrás Hummm 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 Carriba, ah 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 Carriba, ah 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 Carriba, ah 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 A gente tá sempre buscando, inovando o mob Olha aqui pra mulherada, cair pra dentro Essa eu trouxe de longe pra você dançar Se a mexicana não para, então vai dançar É mulherada, bora cadra Oi pra mulherada, cair pra dentro Isso é doce de longe pra você dançar É pra rocha mexicana não para, então vai dançar Arriba, ah 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 Arriba, ah 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 Bum bum vai em cima, bum bum vai embaixo Arriba, ah 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 Arriba, ah 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 Arriba, ah 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 E se cadê? Na vida, meninas, é desse jeito que eu empinei. E se cadê?